Em Teoflotone, a festa da criançada foi realizada na Praça da Avenida João XXIII, no bairro Manuel Pimenta, uma iniciativa da Associação dos Moradores, que realiza o evento no local há mais de 10 anos. As crianças aproveitaram a manhã para brincar. Oficina para colorir e brinquedos foram os preferidos. Essa mesa atraiu atenção pela quantidade de presentes. Gustavo, de 7 anos, gostou das brincadeiras, mas ele estava mesmo, era à espera de um brinquedo. Qual brinquedo que você quer ganhar? Robô! Robô de quê? De cotolimão. Maria diz que a neta aproveitou a manhã de festa para pintar e colorir. Há quantos anos a senhora participa aqui? Tem uns seis anos. Quantos meninos a senhora trouxe para cá? Eu tenho neto. Neto? Cadê o netinho? Aqui, ó. Essa netinha aqui, ó. Essa menininha aqui. A festa na praça é organizada pela Associação dos Moradores do bairro Teófilo Rocha. Toda criança tem o direito de brincar e ser feliz foi o tema desse ano, segundo Maria Soares. Há mais de 15 anos a Associação dos Moradores do bairro realiza essa festa. O objetivo dela é integrar a comunidade no compromisso e no cuidado com as nossas crianças. A gente costuma dizer que as crianças são o futuro do Brasil. Mas para as crianças serem o futuro do Brasil, a gente tem que cuidar bem delas agora. E por isso que o lema da nossa festa é toda criança tem o direito de brincar e ser feliz. Porque um ser humano feliz, ele faz os outros também felizes, né? A Associação dos Moradores do bairro Teófilo Rocha realiza a festa do dia das crianças há mais de 15 anos, com participação da comunidade da João XXIII e agora até o Morro do Paraíba. Tudo graças à participação esse ano de pelo menos 30 instituições, mobilizadores, que ajudam a fazer a alegria da criança nesse dia tão especial. Parceira na festa na comunidade, a Polícia Militar trouxe a banda de música para animar o ambiente. Além do trabalho social da banda, a PM tem outras ações na zona sul da cidade, segundo o Tenente Cordeiro. A festa e distribuição de brinquedos são algumas delas. Atividades que fazem parte do viés da instituição. A Polícia Militar hoje não faz mais apenas serviços de prevenção e repressão qualificada, mas principalmente nós fazemos muitas atividades, realizamos muitas atividades de mobilização social. Inclusive esse é um dos pilares do GEPA, né? O GEPA aqui do 19º Batalhão de Polícia Militar. O GEPA que nós sabemos que é um grupo especial de policiamento e área de risco, que atua principalmente nos aglomerados aqui da cidade de Itaflatone. O Manuel Pimenta e o Teófilo Rocha. Então essa é mais uma atividade que vem sendo desenvolvida. Hoje está sendo desenvolvida principalmente em conjunto com a Ascombater, que tem feito um trabalho muito forte, principalmente aqui na Juventus 3, no intuito de fazer com que nossas crianças, elas tenham principalmente um norte para elas seguirem e para se tornarem cidadãos de bens.